Música Para começar, portanto, as memórias que tenho, eu estava numa quinta aqui nas Neves, que era a Quinta dos Arães, e até os ensaios do alto eram feitos lá. Nós éramos caseiros, essa quinta, havia lá na quinta um terreiro grande, debaixo de uma vinha, e era aí que eram feitos os ensaios. Música 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 Era o Oliveiros, que foi, para mim, foi o Oliveiros, foi um, ele chorava mesmo, fazia aquilo mesmo com alma mesmo. E depois, há outros mais antigos, que já foram passados, depois, aquilo foi renovado, não foi renovado como até agora, está, está muito renovado. Depois, um senhor que, o alto, antigamente, não era assim, não havia uma certa disciplina, e algum senhor, eu até era para dizer isso, foi o senhor, Saberino Costa, que foi festeiro durante dois anos, o cabecilha da festa, e ele também era ensaiador do alto, e meteu um certo rigor no alto da Floripos, meteu disciplina no alto, meteu, e a partir daí, assim, o alto começou a ser mais disciplinado, porque havia, assim, uma certa descontração, comiam as palavras, e agora é tudo mais, mais correto. e é isso que eu também entrei, a partir dos 16 anos, fiz vários papéis, fiz de Soledade, fiz de Porta Bandeiras, fiz de Rolodão também muitos anos, que faz agora outro cristão, depois, quem fazia da Rei Turco, era um irmão meu, mas depois ele foi para a Venezuela, e o tal Sobino, foi no ar do Sobino Costa, e disse, opa, agora estou à rasca, que não tenho, não tenho quem faça o Rei Turco, e estava só por exemplo, eu digo, faço, eu estava dentro do assunto, porque eu acompanhava sempre, os ensaios, e tudo, e sabia, tu andava com o gado, no outro, e já ia cantar, os versos, e então entrei eu, daí para cá, já sou, há bastante javos, ultimamente, já sou eu que foi, sempre, e aí. Soledade, todos, esquerda, vai! em frente, vai! O primeiro ano que eu vi o Out of the Florese foi em 1985, e eu, como me o dito, lá estive a apreciar aquela representação, aquele espetáculo excêntrico de cristãos e turcos, e sem saber que uns anos depois, uns anos depois, em 93, estaria também a entrar para Soledade, representei, de forma ininterrupta, de 93 a 2007, e em 2016, regresso, regresso ao ativo, fui chamado às reservas, às reservas do Out of the Florese, e portanto, volto novamente, entrei como soldado, fui soldado de 14 anos, sempre que estou, ganhei durante 14 anos, no 15º, fui substituir de Joaquim, fui o Rei Turco, perdi, cedi ao peso da derrota, e saí. Agora, este ano, fui convidado para ser, para ser o Carlos Magno, em princípio, não devrei perder, isto, não sabemos o que poderá acontecer no dia 5 de Agosto. E pelo que me dizes, deixarei o Ibeiro girar a batalha, porém, se ele der a morrer, tu e toda a tua aparentalha irão pagar com a vida. Já tivemos um empate, no Out of the Florese, como uma representação, que como não foi até ao fim, os turcos não perderam, e os turcos estão sempre à espera. Pronto, e eles também, mais anos, menos anos, irão ganhar. Agora, a ver se não são dos anos em que eu seja rei que estão, que se não, já estou a ver, no dia 6 de Agosto, a ser despedido. É isso que é! Olha agora na mãe! Que vai! Oh, oh! Ora bem, a minha primeira memória é daquelas que, efetivamente, foi muito marcante. Isto foi no início, seria muito pequeno, seria no 81, 82, por aí, e o meu pai fazia, fazia parte do elenco de Alta Furipe, já era porta-bandeira turco, e eu recordo-me que, aquilo é, é como se fosse hoje, que o meu pai, como todos os turcos, foi preso, e o oponente dele fez questão de levar ao colo, e o que eu achei uma coisa extremamente humilhante, e se não fosse a minha mãe segurar-me, e eu com os meus, com o fervor, e com a emotividade dos meus 3, ou dos meus 4 ou 5 anos, queria ir acima do palco, agredir o homem que estava o meu pai ao colo, e essa é, é seguramente, a primeira memória que eu tenho do Alta Furipe, e aquela que é mais marcante, de longe, até chegar a minha vez, de subir ao palco. O parceiro para boumeden, os turcos, é por nós, saudades turcos, canções, para amigos! O parceiro para... Eu não vejo o prao, a batalha, E eu te digo Porque tenho valentia E vai puxar para o campo Ferrebrais de Alexandria E não vai sozinho Oh doze paras de França Vós já perdeste tesouros Perderam foi o Pio Parece que estás temendo Com este meu desafio Bem, a minha memória A minha primeira memória Não vai há muito tempo Também não tenho assim Não tenho Não tenho tanta idade Como algumas pessoas nesta mesa Ou as outras A primeira memória que tenho É estar sentado em cima Da base da bandeira Da pedra que segura a bandeira E estar a olhar para o palco E ver o Brutamontes Entre aspas A subir A subir pelos pilares Que seguram os tolos do palco E esse ano Não sei quem era o Brutamontes Mas é uma coisa Que eu achava piada Que era a única coisa Que eu gostava de ver no alto E pode ser uma lembrança Assim Como é que se diz Não é marcante Não é marcante É preguiçosa Que é preguiçosa E comparado ao papel Que hoje tenho Não é um décimo E talvez tenha sido isso O contraste Que me levou a chegar aqui A hoje Ou amanhã Ter que Ter que Defrontar aqui O meu rival De peso Tu Tu não queres Se não continuar Da tua porfia Mas eu creio Que quando me lhes levantar Tu Só da minha vista Ficarás tumoroso Turco Tu és mais abundante De palavras Que de obras Não me importa A tua vida Nem me é necessário E se não te levando Para polejar Como vi logo Estendido no chão Eu te irei Então de falar Como mudar-te a morte A história familiar Que eu tenho Com o alto É Talvez Cheia Tenho o meu bisavô Os meus dois avós E O meu primo O pai do meu primo É o meu bisavô Era Oliveiros Pelo que dizem Fazia bem Não é uma coisa Que me alegre muito Porque Traz um fardo Muito grande Depois de ouvir Falar os meus avós É O pai do meu primo Que fazia No desafio O porta-bandeiras Ou a de responder Carregava muito Na última sílaba Que é uma coisa Que a minha avó fala muito Depois tenho o meu primo Que já consideram Talvez Quem tenha encarnado Melhor o papel De Ferrabrás Também não é uma coisa Que me alegre muito Porque não me traz Muita responsabilidade E o meu avó Foi Guarim Com o pai Que era o bisavô O meu bisavô Era pai Era o pai Foi Guarim Com o pai O teu avó E o Manoel Claudio Que foi a minha questão Foi Carlos Mar Carlos Mar O Altafavoritos Foi extraído De uma edição Que foi traduzida Para a primeira vez Em Portugal Em 1728 A história do imperador Carlos Magno E os 12 pais de França A edição inicial Em francês antigo Foi no século XV 1478 Um Jean Bagnon Um humanista Do Ducado de Savoia Que no contexto Da queda de Constantinopla Fez uma compilação De textos Que existiam Sobre Carlos Magno Umas partes verídicas Outras Não tanto Mas só em 1728 É que um médico De Coimbra Fez Fez a primeira A primeira tradução E essa tradução É extremamente Relevante Para o Altafavoritos E para outras peças De teatro popular Do ciclo carolíngio Porque a tradução Permite-nos saber Se o texto Que nós temos aqui Qual é a origem dele E além de nós Termos ainda aqui Nas Neves Um exemplar De 1737 Que está com muitas anotações Muitas anotações Desse livro O Altafavorito Respeito ao teatro Que é popular Minhoto Em que Mesmo a ter existido Uma guerra No final Cantam-se as voas Como tributo A Nossa Senhora das Neves São realizadas As danças E tudo terminem bem Havendo só uma representação Do 5 de Agosto Um mês e meio antes Começa-se a trabalhar Porque Como compreendem É teatro popular Temos que Porque haver sempre situações Em que algum vai A uma festa de anos Há muitas impossibilidades Apesar de que temos Sempre a vantagem Que é A maior parte Dos papéis Já estão Figuras Já estão Consolidadas E depois Há sempre ali Um ou outro Que entra Mas que Facilmente Entra na rotina Da peça Porque Não é assim Tão difícil Tirando os papéis Com mais densidade De papel Os outros Não é tão difícil Quanto isso Entrar Na coreografia Digamos assim Quando nós Representamos Fora das Neves A representação É mais curta Logo Temos que Conciliar muito bem Aqui esta 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 situação Que é Nós estamos a ensaiar Para a alta flúrgica Mas também temos que ensaiar Uma versão mais curta Que Há partes Que saem E depois Temos que Ter sempre Margem de manobra De poder fazer Pelo menos Um ou dois ensaios A versão completa Antes da peça Para que depois Não haja ali Situações De o que é que Vem a seguir Para estar tudo afinado Mas basicamente É isto E ao estilo De David e Golias A história Pelo Carlos Magno Outra frente Respeita isso Assim O cabelo Oliveiros Vai estrear na batalha Contra Um adversário De Tomiga Grande De corpo E já com muitas vitórias Temos o nosso Felizmente conseguimos Ter o nosso Ferrabras Com um metro e noventa E o Oliveiros Com um metro e sessenta Em para fazer Com Um ou dois Dos comediantes Um dos comediantes Dos momentos do alto E portanto Três comediantes Portanto É travada É travada A batalha E o cabelo O Oliveiros Mesmo sendo Do pequeno De corpo Estando já ferido Indo ferido Para a batalha Através da grande fé E da devoção Que tem A Jesus Cristo Consegue Bater O gigante O gigante Ferrabras E de seguida Vem uma emboscada Uma emboscada turca De 50 mil turcos Portanto Nas Neves Temos 10 Temos 10 Em que o Viveiros É detido É detido Pelos Pelos turcos De seguida São realizadas Embaixadas Entre os embaixadores Para tentar negociar Uma troca Entre os dois Com os dois cavaleiros Só que as embaixadas As embaixadas E as negociações Muitas vezes Não chegam A bom termo E gera-se um impasse Que é resolvido Pela princesa Que surge Surge Na contenda À procura Do Guido Berguenha Quem andava perdida De amores Trai o pai Trai a nação Trai a religião Traiu a Turquia Em geral Ao libertar Os presos Os presos Os presos Cristãos E ao fazer Com que os campos Ao terem ficado Reequilibrados Em homens Na fase Depois da batalha Entre os reis Os exércitos Abaterem-se Homem a homem Os cristãos Com a imensa Devoção que têm Conseguem vencer Os famosos Turcos Da Espanha Já se Venderá Os turcos Já se Acabou Toda a guerra Nossa Senhora Do que o Altafripo Que é uma maisvalia da festa Tem que estar sempre presente E a pressão Que foi sendo exercida Pelo menos Todos os registros Que existem No século XX É de que a comunidade Exigia aos organizadores Das festividades Que o Altafripo Tivesse que ser sempre Representado Bem ou mal Isso já era Outra parte Mas tirando Seis anos Que coincidiram Com o início Da Segunda Guerra Mundial E metade Dos tempos De guerra Há uma pragem De 36 a 42 Que ficou registrada Que o Altafripo Não foi feito Mesmo assim As pessoas No Vale das Neves Cantavam Durante as festividades Cantavam Umas buchas Umas sátiras Aos festeiros Por não conseguirem Organizar E levar o Altafripo A palco Umas sátiras 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 Umas sátiras